De acordo com a, inciso 50º, Municipal 701 2012 Avos, Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, é correto afirmar que se o acusado não atender a citação e não se fizer representar por procurador, a autoridade processante o declarará revel, designando defensor dentre os procuradores municipais, de categoria igual ou superior, o qual não poderá excusar-se da incumbência, sem justo motivo, sob pena de advertência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 103. Se o acusado não atender a citação e não se fizer representar por procurador, a autoridade processante o declarará revel, designando defensor dentre os procuradores municipais, de categoria igual ou superior, o qual não poderá excusar-se da incumbência, sem justo motivo, sob pena de advertência.